Em junho de 2020, após 12 anos, o fogo invade o sítio. Era uma tarde muito quente e quando avistamos o fogo, ele já estava na subida do morro. Foi com muita dificuldade que conseguimos apagá-lo e uma grande quantidade de candeias acabou sendo queimada. Aqui estão as candeias que queimou e não recuperou. Pois é, é uma tristeza. Queimou muita candeia. Muita candeia mesmo. Não conseguimos recuperar elas. A gente ainda molhou bastante várias candeias, mas não conseguimos recuperar essas daqui. Olha só, é um roda moinho. Um roda moinho no fogo, nas cinzas. Olha que loucura. Olha. Uma roda moinho. Olha lá. Então, o que que acontece aqui? A braquiária, por cima, ela está verde. Mas embaixo, ela já está muito seca. Então, quando o fogo entra, ele faz a festa por baixo. Isso, além de tudo, provoca muita formação de fagulha e de fumaça. Aí, você vê esse capim verdinho assim por cima. Mas quando você vai ver a parte baixa dele, ela está seca. E aqui, é na beira da estrada. E tem uma cultura de tacar fogo. Então, pode... Eles passam tacando fogo. As pessoas jogam cigarro na janela. Aí, pega fogo no capim. O fogo vai se alastrando. O fogo começa na beira da estrada. E ele vai subindo. Subindo e vai devastando tudo. Não é um fogo difícil de apagar. Duas pessoas apagam esse fogo aqui com tranquilidade. Mas é preciso que você saiba que está pegando fogo. E você não percebe que está queimando. Porque isso aqui é longe. Ficou 600 metros da casa. Então, se não subir uma coluna de fumaça, você não consegue saber que aqui está pegando fogo. A devastação que faz é uma coisa absurda, né? Se você não fizer o acero, e mesmo com o acero você tem que estar aqui controlando, o fogo entra no sítio. Embaixo, queimou até a estrada. Subiu. E aqui, ainda esperamos um pouco. Ali é acerco para o vizinho. E lá para baixo também queimou tudo. O que acontece? O que acontece é que a BR que está com o movimento emocionante, a salvação de um caminhão, devem estar levando o vidro de um lado do outro. Você vai vendo a dimensão dessa tragédia. E as pessoas nem ligam. E elas nem ligam lá. Ali é cidade, tudo queimado. E a cada vez que em minhas caminhadas pelo sítio, eu passava por aquela quantidade de candeias queimadas, eu ficava me questionando. Será que elas vão se recuperar? E sempre, uma voz interior me acalmava. Não se preocupe. Mas como não se preocupar diante de tanto trabalho e de tanto tempo perdido? E de fato, com o passar do tempo, bem devagar, uma boa parte das candeias se recuperou. Entretanto, uma outra parte, bem considerável, continuava não dando o menor sinal que iriam novamente visejar, secas e completamente sem folhas. E a voz interior, sempre insistindo, já falei para você não se preocupar. Não se preocupe. E a voz estava certa, de um modo bastante surpreendente. Otávio, são as candeias que não brotaram, né cara? Do fogo, né? É. Mas o que que tu tá fazendo aí? Limpando para ver se nós recuperamos as mudinhas que estão nascendo para desabafar, para elas crescerem com mais força. Ah, essas candeias que não recuperaram, jogaram um monte de mudinha no chão. Agora... Cadê as mudinhas? Vamos ver. Tem umas aqui, as menorzinhas. Tem outras maiorzinhas. Ah, e ali para trás tem também, né? Ali para trás. Tem outras maiorzinhas agora. Ah, que coisa, hein rapaz? Elas não brotaram, mas deixaram um monte de filinha no chão. Oh, deixaram até demais. Quando nós achou que nós estávamos perdendo um montão de mudas. Vai encher, vai virar uma florestinha, né? Não, vai. Ali para baixo está cheio também, olha lá. Para cá tem bastante. Olha como é que tem, rapaz. Para todo lado tem candeia, Todo lado, olha aí. Você vê a natureza como é que é, né? Piede uma. Mas quando você acha que você perde uma, tem várias. Música 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 Música